Pessoal, olha só pra você ver, essa daqui é a Costos Espirales E a minha esposa aqui conseguiu ver a diferença e mostrou pra mim Essa cana do brejo aqui é uma cana do brejo, tá? Ela cresce fazendo curvas, tá vendo? Ela cresce fazendo curvas E a flor dela é bem cor de rosinha, tá vendo? Essa daqui é Costos Espirales E eu tenho aqui também a outra cana do brejo, eu tenho as duas aqui Eu fiquei contente de ver, realmente são plantas que tem um comportamento diferente Pouca diferença, né? Se a gente não prestar atenção nem percebe Mas essa daqui, ela cresce fazendo, se retorcendo, tá vendo? Olha, é o modelo dela e ela tem a flor bem cor de rosinha Pra mim isso aqui é uma cor de rosa, meio vermelho, né? Deixa eu mostrar a outra pra vocês verem Olha, essa daqui é a Costos Espicatus, tá vendo? É a cana do brejo também Mas ela não cresce fazendo curvas, ela cresce reta, ereta E as suas flores são creme, olha pra você ver, é creme Tá vendo? Eu tenho aqui as duas canas do brejo Eu tenho a Costos Espirales, que é aquela da flor corda rosa, meio vermelha Que cresce fazendo curva E tenho essa que cresce retinha, bem ereta Olha pra você ver, ó, bem ereta E tem a flor creme As duas têm os mesmos benefícios As duas são plantas diuréticas, comestíveis, alimentícias E tem as mesmas finalidades Apenas o comportamento Uma cresce em forma de espiral mesmo E a outra cresce ereta Uma tem a flor creme E a outra tem a flor vermelha Agora Exo